Muito bom dia a todos! Estamos com mais um vídeo da madrugada Desta feita nesse dia 13 de abril de 2021 E vamos recitar mais um poema da madrugada Mais um poema de Afonso Machado Para você que curte o canal Afonso Machado Jornalista Esse poema também é um poema que não tem título Nós fizemos um poema e esquecemos Não nos preocupamos em colocarmos o título Então vocês ficam à vontade para colocar o título Que vocês acharem conveniente a esse poema Então deixo mesmo assim, sem título Fiquem à vontade! Então vamos lá! Buscando algo profundo Bem dentro do pensamento Que pudesse me trazer a paz Nem que fosse por um momento Encontrei a palavra amor Junto dela a palavra Deus Que me disseram Tu estarás com ela A partir do momento em que amar os teus Pais, filhos e irmãos Amigos e até os inimigos E não te esqueças daqueles que não conheces Porque se assim fizeres Terás a salvação No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um poema legal Tchau, tchau pessoal!